E aí, ae, teus cadadores, tudo bem? Esse aqui é o episódio 2 do Minecraft Guerra e vocês devem estar olhando aqui que lugar é esse que eu tô. Yes! Eu tô aqui na vila... na vila da montanha. Beleza. Eu não tô sozinho aqui no servidor porque eu sou o único duro pra entrar no servidor de madrugada aqui, né? Sou o único madrugueiro daqui. Se bem que o Baixa Memória tem me acompanhado muito nas lives de madrugada, então o Baixa Memória também é um madrugueiro, né? Mas beleza, ele não tá madrugando dessa vez aqui. Mas ok. Tem uns zumbis por aqui. Mas beleza. Eu tô aqui na vila da montanha e agora, pessoal, eu vou fazer parte aqui dessa maravilhosa e linda vila da montanha aqui. Beleza, então eu tô escolhendo aqui um lugar pra construir minha base. Minha base não, minha casa, né? E beleza. Eu vou ficar aqui com o Wisp. Eu estive minerando e matando vários bichos pra eu poder tentar me transformar em outras coisas, né? Que aqui a gente tá com o mod Morphe, que o mod Morphe permite que a gente troque pelo corpo de outros bichos, né? Deixa eu matar esse Angry Zombie aqui. Beleza. Eu vim atrás aqui desse barulho que eu vi aqui. Beleza, não tô achando o que foi. Ok. Então, eu posso apertar aqui a tecla do colchete, né? A tecla do lado do Enter na mesma linha do P. E a tecla do crase com acento agudo. Aí eu posso alternar aqui entre os bichos que eu posso escolher. Infelizmente, nem todos os bichos estão funcionando. Por exemplo, se eu escolher porco e apertar Enter aqui, não. Eu não virei no porco. Olha só a minha mão. Olha só a forminha aqui. Eu ainda tô a mesma coisa. Infelizmente. Mas beleza. Se eu tentar ovelha também, eu não consigo. Se eu tentar baixa memória, que é o carinha que é o outro youtuber, eu matei ele no começo do jogo. Então, eu consigo agora virar o baixa memória. Beleza. Olha só. Ele é o único que eu tenho aqui. Eu tô com esse capacete, então eu mudo um pouco a skin dele. Que barulho é esse. Esse aqui parece um dragão, né? Deve ser de um dragão de alguém. Ah, deve ser o Jonas. O Jonas ali atrás, ó. É, é o dragão. Beleza. Então, ok. Eu posso virar baixa memória? Eu posso virar zumbi? Eu não posso virar zumbi. Nem cobra, nem fairyfly, nem cavalo. Tem vários tipos de cavalo, mas eu não posso virar nenhum. Nem galinha, nem nada disso. Infelizmente, ó. O próximo óbvio também não. Nada. O que eu posso virar aqui é slime. Eu posso apertar aqui, ó. E opa! Agora eu sou grandão, ó. O slime, mega slime de óculos. Beleza. Eu posso virar slime. E muita gente tem dúvidas de como vira os outros tipos de slime. Como, por exemplo, tem o mini e tem o outro ali. O pessoal fica travado aqui e não sabe o que aperta pra mudar. Bom, muito simples. No padrão, você segura shift. Segura no shift, você troca, ó. Do mesmo jeito que você sobe e desce. Sobe e desce, segura shift, vai pra um lado e pro outro. Beleza. Esse é o padrão. Se você quiser mudar a configuração disso, você vem aqui no ESC, vem opções, vem controles. Aí aqui, lá em algum lugar, vai ter o menu Morph. Aqui, ó. Morph. E vai estar escrito, clique para alterar. Não, clique para controles. Você pode clicar aqui, aqui, em qualquer lugar. Clica aqui e pronto. Agora você tem os controles aqui pra você alterar. O seletor de cima, que é o que vai mover o seletor pra cima. O seletor pra baixo, que é o que vai mover pra baixo. O seletor de esquerda, que é o que vai mover pra esquerda, né. Que no caso tá com shift e o mesmo seletor que aquele. E o da direita, que tá com shift e o mesmo seletor que o de baixo. Beleza, assim que você sobe pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. E você pode escolher também o seletor de escolher, que é o enter. O seletor de cancelar, que é o ESC. Seletor de remover, então você pode tirar algum bicho ali da sua lista com o back, que é o botão, no caso, peraí. ESC, return e o back. Qual seria o back aqui? Tem um botão back, com certeza. Não é o escape. Eu vou tentar descobrir depois qual é esse botão back. E o favorito, que é o grave. Beleza, que seria, no caso, o nosso agudo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O grave deve ser esse. Ah, o grave é o que os americanos usam bastante. Que é o do lado do 1. Que é aquela espazinha ali, ó. Pronto, esse é o grave. Agora, o back, talvez... Peraí, não, eu não quero acabar deletando esse. Eu vou deletar o rato, que a gente não pode virar rato mesmo, infelizmente, aqui. Então, o back deve ser... Ok, tava futucando aqui os botões. E, tá, escape é o ask. O return é o enter. E, então, o back é o backspace. E parece que também não funciona. Porque, olha só, eu quero tirar a turtle. A gente não pode virar uma turtle mesmo. Vou apertar backspace. Apareceu duck, mas a turtle continua ali. Então, não tá dando pra tirar. Ok, tem o crocodile, que não dá pra virar. Nem aranha. Um morcego infernal. Tem gente que consegue virar morcego infernal. Eu não sei ainda qual... Como eles conseguem. Porque eu não consigo. Mas eu consigo virar o wisp. E o wisp é legal. Olha só como é que ia ser um wisp. Ó. Tchuf. Nascemos. Agora a gente pode sair voando. Beleza. O morphe mantém as propriedades das criaturas. As criaturas que podem voar. Elas continuam voar. As que são resistentes a fogo. Continuam resistindo a fogo. E, beleza. Então, eu vou usar muito o wisp aqui. Pelo fato da gente poder voar como o wisp. Olha só. Muito bom você sair voando aqui com uma bolinha. Inclusive, a gente não leva dano de queda. Tuf. Tô vivo. Beleza. Olha só. A gente pode até ver ali, ó. Ele voa. Tudo que voa ali, nesse simbolozinho ali... Ah. Não dá pra apontar, né? Mas beleza. Tudo que voa naquele simbolozinho... É... É resistente a queda, creio eu. Mas beleza. Então, ok. Tava procurando aqui um lugar. E eu reparei aqui que nesse pior... Deixa eu aumentar o mapinha aqui que fica melhor pra gente ver. Esse aqui, ó. Ali no cantinho, ó. A gente pode aumentar com page up e page down. É... Então. Tava olhando aqui e vi que tem essa área bem bonita aqui, ó. Cheio de água caindo. Eu adorei isso aqui. Mas... Isso aqui tá super lotado. Já tem casa aqui. Já tem alguém que tá construindo ali, ó. Começaram alguma coisa ali. Aqui parece que tem alguma coisa de alguém aí também. Aqui atrás vai tá muito colado. Então, essa área aqui, ó. Bem bonita. Tá super lotada. Eu poderia tentar construir ali atrás. Mas em espaço pequeno também, ó. Não. Não vai funcionar. Então. Beleza. Então. Essa área aqui, infelizmente, eu não posso construir. Aqui tem outras construções também. Nesses cantos aqui. Então, não vai ser legal, né. Vai ficar muito super lotado. Eu queria muito pegar essa área aqui. Bonita, né. Mas beleza. Tem essa outra área aqui que parece que houve um erro de gerador, né. Aqui, ó. Um erro de gerador de chunks. Que ficou assim. Cortada. Parece que passaram a faca aqui na montanha. Beleza. E ficou assim. Ok. Aí tem um erro de gerador aqui, né. Aí ficou uma parte com esses biomas. Esses chunks com esse bioma aqui de frente. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Ó. Aqui ficou... Flying Mountains. E do outro lado, ficou... Tá. Continua sendo Flying Mountains. Ok. Beleza. Não quis aparecer qual o bioma que foi gerado ali. Mas... É. Aqui ficou com outro tipo de bioma que não era pra ficar. Tá vendo? Tá muito claro isso. Muito óbvio. Então... Eu não queria ficar nessa transição de biomas doido aqui. Eu queria ficar em outro local. Então, eu tô procurando aqui um lugar. Eu tinha visto antes aqui um lugar pra construir. Mas agora eu perdi. Beleza. É... Era um lugar que eu poderia pendurar próximo daqui, na verdade. É. Eu poderia construir aqui. E quebrar um pouco dessas folhas e começar a construir aqui do lado. Mas era mais pra cá, eu acho. Aqui tem um problema também. Olha só. Tá vendo só aquilo ali? Aquilo é Tent. Tent do Towncraft. E Tent do Towncraft não é legal. Não é muito bom você ficar perto dali, não. Então... É... Você sabe. Você pode começar a ter problemas se você ficar... É... Morando por ali. Então... Que é o dia que a gente pode construir. Eu acho que seria mais interessante a gente construir aqui. Será que alguém vai morar aqui? Ó... Eu tô vendo uma fonte de água aqui e tudo mais. Mas eu não tô vendo aqui. Eu tô vendo que alguém planeou isso aqui e fez isso aqui. Mas eu não tô vendo ninguém morando aqui, de fato. Eu só tô vendo isso daqui. É uma tocha. Eu acho que isso aqui não pode... Não é caracterizado uma casa, né? Será que alguém... Isso aqui é a casa de alguém, cara? Hum... E tem também... Cara, eu tinha visto um lugar muito maneiro. Que era um lugar que era até disfarçado. Mas eu não tô mais achando. Porque é tão disfarçado o lugar que eu perdi ele de vista. Sério. Pera aí. Era perto disso aqui, não era? Tanto que eu comecei próximo, cara. Pera aí. Eu vou procurar aqui e já volto. Ah, sim. Na verdade, era por aqui mesmo. O que eu tava pensando em fazer aqui é tipo fazer uma casa pendurada aqui. Que se injetasse dentro da montanha, sabe? Aqui no cantinho. Mas que entrasse pra montanha. Então a gente poderia fazer uma casa... Uma casca aqui de fora. E maquiar lá por dentro, entendeu? Porque essa parte aqui parece que quase ninguém vai mexer aqui. Então a gente poderia fazer aquela parte de lá, né? Tipo aqui, ó. Aí ficaria bem bonito, sabe? A gente pegaria bem o visual aqui, tá vendo? A gente poderia olhar pra cima e ver as outras casas ali também. Eu não queria fazer aqui no alto. Eu queria fazer aqui. Bem aqui embaixo, ó. Aqui. Então, beleza. Vai ser aqui que eu vou começar a construir. Beleza. Então vamos lá. Eu vou me transformar aqui. Não, eu vou continuar com um wisp. É legal ser um wisp. Eu posso sair voando. Eu posso quebrar as coisas assim. Só que eu sou da altura de um bloco, ó. Beleza. É melhor ficar como... Como eu mesmo. Tchum, hein? Vamos me transformar. Ok. Então eu vou ter um grande trabalho aqui de abrir um espaço. Porque eu vou fazer uma casa que é meio pra dentro. Então, beleza. Eu vou marcar um set home aqui. Que eu tenho algumas homes. Eu vou tirar a home minerando. É o home minerando. E vou dar um set home aqui. Nova casa. Pronto. Agora eu vou dar um home casa. E começar a trazer de volta tudo o que tá aqui. Eu fiz algumas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Só fiz um barrel. Pra quem não sabe o que é barrel. Isso aqui tem um monte de mod. Tem mod que coloca isso. Tem o factorization que coloca. Tem mod que coloca só esses barrels. Tem muitos mods de barrel. Que é uma coisa muito legal. Olha. Do factorization você pode fazer assim. Com madeiras e com lajes de qualquer coisa aqui. Pode ser qualquer madeira e qualquer laje. Ok. Não precisa ser exclusivamente dessas, não. Desde que você siga essa ordem. E deixa eu ver se tem mais barrels. Provavelmente ele não instalou. O Kevin, né? Que é o Kevin que faz esses mods packs aqui. Ele só colocou os do factorization. Mas existem vários outros barrels. Podem confiar. Ó. Tem o better barrel. Tá vendo? Que tem... Que ele consome... Aliás. Ele produz... Ah, tá. Não, não, não. Viajei. Eu vi o quem produz. Ele é de 750U at 10... Eu falei em inglês agora, mas beleza. É... De 750U a 10U por tique, né? Mas é se você colocar ele no gerador. Mas não é isso. É o que a gente pode fazer. É... Aqui tem o better barrel. Que a gente faz colocando um baú aqui no meio. Depois eu vou fazer isso aqui pra ver se... Se ele é bem melhor mesmo. Eu conheço esse mod. Eu cheguei a ver ele. Ele é um mod que só coloca barrel. O nome dele se chama... É... Jabba. Porque Jabba... Just another barrel... Better, better... Não. Just another better barrel attempt. Que significa apenas mais uma tentativa de um better... Melhor. Um barrel, né? Beleza. É isso aí que significa esse Jabba. Just another... É... Ah, você já entendeu. Mas beleza. É que eu acabo tentando lembrar. Eu esqueço. Mas ok. Então, temos esses dois... E tem mais esse aqui, ó. Ah, mas esse aqui é o que eu fiz. É... De carvalho, não. De madeira. Ok. Ele tem de eucalipto de carvalho. Ok, ok. Vamos ver se tem mais. Não. Ué? Tem uma página vazia aqui. Mas beleza. Então, o que o barrel faz? É muito simples o funcionamento dele. Ele guarda apenas um tipo de bloco. Aqui no caso, eu guardei apenas o pedregulho. Grandão aqui, ó. Pedregulho. Só tem pedregulho aqui dentro. E aqui só tem redstone. A diferença de um barrel pra um baú... É que a gente pode colocar muito. Pedregulhos e muitas redstones. Uma quantidade que não cabe num baú, geralmente. Por exemplo, se eu colocasse aqui nesse baú, eu teria 17 stacks aqui, ó. 17 stacks de 64 de pedra. Então, ocuparia muito espaço aqui nesse baú. E além de ter essas 17 stacks de 64, eu tenho mais uma stack incompleta de 36. É isso aqui que tá dizendo. 17 vezes 64 mais 36. É a quantidade de pedregulhos que eu tenho. Aqui, ó. Redstone, eu tenho 5 stacks completas de 64 e 9 extras. Se eu apertar com o botão direito aqui, ó. A gente pega... Ah, ó. Vai mostrar o número correto, ó. Pra gente poder ler, ó. A gente tá dizendo que tem 329 redstones. Enquanto aqui tem 1124 pedras. Pedregulhos. Então, beleza. Se eu clicar aqui, ó. E bater, na verdade, com o botão esquerdo, ele vai me dar os pedregulhos. Então, eu pego os 64 pedregulhos daqui. Eu posso ir pegando, ó. Assim, ó. Vai stack por stack. Ou eu posso guardar. Clicando com o botão direito. Aí, a gente bota de volta. Se a gente clicar com o botão direito com a mão vazia, assim, né. Ele... Duas vezes. Você tem que fazer duas vezes. Ele vai guardar todos os pedregulhos que tem no seu inventário, ó. Então, eu vou pegar um monte aqui, ó. Pronto. Agora, eu enchi. Me enchi de pedregulho. Eu vou apertar duas vezes com o botão direito. Um, dois. E agora foi toda a minha stack pra lá, pra dentro. Beleza? Beleza. Esse aqui é o funcionamento do Barrel. Pra quem não conhece agora, tá conhecendo. Ok. Agora, eu vou ter que começar a migrar as coisas. Vamos lá. Eu vou fazer... Eu vou levar algumas pedras. Pedras, não. Eu tenho um baú aqui que tem quase nada. Eu vou levar ele, né. Eu vou levar ele e vou levar mais algumas coisas aqui. Eu vou fazer, na verdade... Eu acho que eu posso fazer algumas máquinas lá pra começar a processar meus minérios. É. Enquanto isso. Bom. Eu vou... Olha só quanto minério eu peguei. Eu peguei esses minérios minerando numa live. Então... Tem dez diamantes aqui. Ah, tá. Tem dois aqui. Eu achava que eu tinha mais... Ah, não. Tá em quê? Pronto. Peguei todos os meus diamantes. Eu tava desconfiado aqui. Ué, eu tinha mais diamantes. Aí eu vi ali só dez. Beleza. Ok. Então... Tá. Eu vou tentar pegar alguns baús aqui. Se bem que eu acho que eu não vou ter muito sucesso. Porque eu tenho muitos itens. É. Vou ter que deixar esses aí. Se bem que eu posso talvez mesclar esses minérios aqui com esses minérios daqui, ó. Aí a gente ganha mais espaço. Mas mesmo assim não vai dar. É. Não vai dar. Vamos levar esses itens aqui. Eu vou fazer alguns baús por lá. E começar a criar máquinas. Então, beleza. Home. Nova casa. Ah, antes de ir. Eu tenho que pegar alguma coisinha aqui. Eu vou pegar um desses minérios bons aqui, ó. Tem o periodito. Eu vou pegar três deles. E com ele eu vou pegar esse graveto. Será que tem mais um graveto sobressalente aqui, né? Que não tá sendo utilizado em nada. Infelizmente não. Só tem esse de stone aqui que eu não vou usar. Então, beleza. E eu vou fazer aqui pra mim. Não. Eu vou fazer assim, ó. Pra gastar logo isso aqui. Uma picareta dessa. Porque eu tô sem nenhuma picareta. Então, pronto. Eu já tenho uma pá. Já tenho uma picareta. Que eu vou gastar essa aqui pra acabar logo. E eu tenho essa aqui, mas é... Não, não, não. Eu tô falando de madeira, não. Então, ok. Vamos pra outra home, né? Eu tô sem comida, cara. É muito ruim ficar sem comida toda hora que eu fico com fome. Bom, pelo menos eu tenho uma plantação de cenoura aqui. Só que apenas uma cenourinha cresceu. Olha só o problema. E ainda tem um zumbi querendo me atacar aqui. Tem um monte de zumbi aqui. Diga isso. Mas vamos lá. Eu vou dar um home nova casa. Beleza. Ok. Estamos aqui. E vamos começar a expandir esse local aqui. Eu tô preocupado que pode cair zumbi na minha cabeça. Mas vamos lá. Deixa eu ponto aqui. Vamos lá. 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 Beleza. Eu posso deixar até aqui, ó. Eu vou botar aqui nesse chão aqui. Pra quem descer, vai bater aqui no presente que o Play Dark me deu. Pronto. Aí fica aqui o presente. Pronto. Quem quiser descer, pode descer por aqui, ó. Põe. E vai armotecer a queda. Quer ver? Vamos lá. Eu vou subir aqui. Cadê com o Wisp? Vamos lá. Já posso focar? Não, não posso. Não posso. Ok. Agora posso. Então a gente sobe aqui. Tá. A gente tá aqui. Se a gente quiser descer enquanto não vai... Enquanto não tem descida, né? A gente pode... Descer por aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tchuf. Aff. Não deu muito certo. Mas, beleza. É a ideia. Aqui depois eu posso colocar mais. Sei lá. Depois, né? Pra gente ver. Mas, beleza. Então, ok. Agora a gente já tem aqui a nossa partezinha. Tem que decorar isso aqui depois. Mas, isso é depois. O que eu vou fazer vai ser algumas máquinas pra começar a processar esse montão de minério que tem aqui. Inclusive, minérios. Minérios em seus locais. Pronto. Esse montão de minério aqui. Eu quero começar a processar ele pra poder criar mais coisas. Então, lá vamos nós começar a criar nossas máquinas. Agora é diferente pra criar as coisas. Então, eu vou consultar bastante aqui o Ney pra poder criar as coisas. Por exemplo. A gente precisa criar um generator. Um generator do Industrial Craft. Agora ele é criado de outra forma. Ele não tá querendo mostrar. Deixa eu botar um arroba e c2 aqui que vai querer mostrar. Pronto. Então, a gente quer criar um generator. E no caso, esse aqui é um Iron Furnace. Deve ser utilizado ainda pra fazer o generator. Ele é feito assim. A gente precisa fazer um Iron Plate. O Iron Plate a gente precisa de uma marreta. E pra fazer a marreta é muito simples. A gente coloca ferros assim com sticks. Então, sem problema. Só mudou um pouquinho as receitas. Mas pra fazer as coisas, tá a mesma coisa, na verdade. O que mudou, de fato mesmo, é a forma dos fios funcionarem. Então, deixa eu cozinhar aqui alguns ferros, né? Pra gente. Eu vou cozinhar 10 mesmo. Vai. 10 ferros. Deixa os... 8 no caso, né? Que é o que o carvão consegue processar. Deixa eles cozinharem. E daqui a pouco eu volto. Pronto. Enquanto o ferro vai cozinhando ali, eu vou pegando aqui mais coisas. Eu vou fazer a nossa marretinha que nós vamos utilizar agora no começo. E nós vamos marretar aqui uns 3 ferros. É, acho que sim. 3 ferros no começo vai ser o suficiente. A gente vai precisar de mais ferros ainda. Então, beleza. Deixa eu ver quantos ferros estão processados. Os 2. A gente vai precisar de mais ferro. Então, vai processando ferro. Beleza. Esse comecinho a gente vai gastar ferro pra caramba. Deixa eu ver se tem algum uso melhor pra gente fazer com isso daqui, né? Talvez... Uau. Blacerator. Ok. E... Parece que não. Não tem nenhum uso especial. Aqui tem muito uso. Mas beleza. Não tem nenhum especial assim, né? Então, ok. A gente tá desperdiçando carvão. Vai. Fogo, 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 fogo. Pronto. Então, queima aí. Beleza. Agora que a gente já tem isso daqui, a gente precisa fazer um cutting knife. Por que a gente precisa fazer isso? Porque, eventualmente, a gente vai ter que fazer uma bateria. Porque nós queremos fazer um generator. Pra fazer um generator, a gente precisa de cabo. E pra fazer cabo, a gente precisa de um cutter. E um cutter... Eu falei cutter knife. Não é só cutter. A gente precisa de três e dois negócios. Então, beleza. Então, vamos lá. Coloco dois aqui e três. Beleza. E agora nós temos o cutter. Ok. Agora, a próxima coisa que nós vamos precisar aqui, no caso, pra bateria, vai ser o template. Vamos precisar de borracha. Pode ser a outra borracha também. Olha só que interessante. Pode ser a outra borracha. E a gente vai fazer o insulated cable. Pra fazer isso aqui, é simplesmente estanho também. Então, beleza. A gente vai precisar de estanhos processados. E depois, a gente vai precisar de bastante ferro. Então, ok. Os ferros nós já temos aqui. Então, eu vou botar aqui pra processar os estanhos agora. Pra gente poder fazer as outras coisas. Então, beleza. Vai lá, estanhos. Eu vou botar uns três estanhos. Talvez uns quatro. Quatro estanhos, no momento. Beleza. Talvez quatro estanhos seja o suficiente. Porque a gente precisa fazer um aqui. Um gera dois. Então, um, dois. E três aqui. Então, na verdade, de três já vai ser o suficiente. Mas eu vou fazer quatro. Porque uma hora a gente vai utilizar mesmo. Então, beleza. Aqui a gente já tem sete barras de ferro. Que talvez seja o suficiente. Não, na verdade não vai ser o suficiente. Porque a gente precisa fazer um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Então, a gente precisa de um ferrinho a mais. Então, ao invés de queimar aquela outra barra de estanho. Eu vou queimar isso daqui. Beleza. E vamos ver se... Eventualmente a gente vai precisar de ferro. Então, que a gente não tem máquinas ainda direito. Então, deixa os ferros processando aqui no que puder. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai colocar o estanho aqui. Na verdade, ele tem que dar uma marretada nele. Vamos lá. Primeiro, o team plate. E agora a gente corta o team plate em fios. Pronto. Três cabos de baixa voltagem ou ultra low. Eu não sei mais qual são as voltagem, confessando. Porque mudou. Eu sei que é de 32 euros por tic esse cabo. A capacidade máxima dele. Agora, antigamente, era 5 euros por tic. Se eu não me engano. 5 ou 8. Agora é 32. Então, esse aqui já é ótimo para a gente. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Então, ok. Já temos um bom cabo. O que a gente precisa agora é fazer a bateria. Para fazer a bateria, a gente precisa de borracha. Eu, felizmente, tenho algumas Rubberwoods que eu achei por aí. Eu acho que eu tenho até aquela outra Rubber. Se eu não me engano, é por aqui em algum lugar. Deixa eu só alocar. Tem um Rubi. Não é Rubi. Eu sei que eu tenho aqui em algum lugar. Deixa eu só tentar localizar aqui. Que eu acho que eu tenho. Ok. Já localizei minhas Rubbers. Aqui eu tenho 16 Rubber. Eu posso utilizar essas Rubbers aqui como se fossem borracha. Então, beleza. Vou queimar as duas aqui para a gente tirar um maior proveito dela, né? Então, ok. Aí vai minha borrachinha. Pronto. Essa Rubber bar que a gente vai utilizar aqui. Então, beleza. Vou botar aqui assim. Aí a gente vai fazer o Insulated Thin Cable. Com capacidade de 32 euros por tic. Beleza. Agora, o que mais que a gente precisa? A gente precisa dar uma marretada. Na verdade, duas marretadas nesses estanhos aqui. E dar mais marretada para fazer o Thin Item Casing. Que é o que a gente vai utilizar aqui para fazer a nossa bateria. A gente provavelmente vai precisar de Headstone também. Então, vem a Headstone para cá. A gente coloca assim. Deve ser a mesma coisa ainda. Só que trocando os estanhos por isso daqui. Beleza. Agora a gente tem uma bateria com capacidade de 10.000 EU. Ok. A capacidade não mudou. A capacidade continua igual. Agora, vamos lá. Vou fazer aqui com pedra. Não uma pedra só. Por favor. Quero mais pedras. Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer mais uma fornalha. E dar umas marretadas aqui nos ferros. Para a gente poder fazer cinco desses. Beleza. E com esses cinco a gente faz aquilo que a gente viu. Assim. Uma Iron Furnace. Que processa melhor do que essa daqui. Iron Furnace não mudou. Então, beleza. Agora a gente precisa dar mais três marretadas aqui. Para a gente fazer isso. Vai consumindo a marreta. Olha só. Para a gente fazer o nosso primeiro gerador. Então, pronto. Nós já temos um Generator aqui. E o nosso Generator eu vou colocar ele aqui atrás. Eu vou estender isso aqui um pouquinho mais. E a gente vai colocar ele aqui nessa parte de trás aqui. Esse aqui já deve estar bem injetado na montanha, certo? Certo. Então, eu vou colocar ele para cá. Nesse lado daqui. Tem um cascalho aqui. Ok. Então, o nosso gerador vai ficar aqui em cima. Beleza. A gente tem o nosso Generator. Que vai ficar nessa parte. Agora que a gente tem o Generator. A gente precisa fazer uma Battery Box. Para a gente poder guardar. Que na verdade Battery Box se chama diferente agora. Não é mais Battery Box. Na verdade tem a Battery Box também. Mas tem a versão mais simples. Eu jurava que tinha uma versão mais simples. Ou talvez... Pode ser... Pode ser outra coisa. É. Posso ter me confundido. Tem a Battery Box. Tem a MFE. E tem a MFSU. Mas eu jurava que tinha mudado de nome. Mas parece que continua chamando Battery Box. Então, a gente vai precisar de três estanhos. Olha só. A gente vai precisar processar estanhos. Então, beleza. Não temos jeito ainda. Então, vamos processar. Na verdade, antes de fazer essa Battery Box. Eu vou fazer o Macerator. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que está o Macerator. Se mudou alguma coisa. Ou se está o Rotary. E o Singulary não. Que era o normal Macerator. A gente precisa de Basic Machine Casing. Eles gostaram. Isso aqui parece do Grunk Tech, cara. Parece que o Industrial Craft gostou do Grunk Tech. Mas não gostou de deixar tão difícil assim. Que continua a mesma coisa. Simplesmente Iron aqui. Mas com uma retada. E o circuito elétrico. A mesma coisa. Tudo continua a mesma coisa. Beleza. Então, eu vou fazer aqui essas coisas. Aproveitando que eu tenho 11 Rubbers aqui. Eu vou precisar processar alguns cobres. Então, sem problemas. Vou queimar oito aqui por enquanto. E depois alguns estanhos. Ok. Está terminando de processar aqui. Enquanto vai processando ali. Eu vou dar umas marretadas aqui. Eu acho que só vou precisar, na verdade, dar duas marretadas. Na verdade. Eu vou dar mais marretadas. Não. Agora eu vou cortar isso daqui em fios. E... Ok. Precisa dar mais uma marretada aqui. Sem problema. Vamos dar uma marretada. E depois cortar. Pronto. Agora a gente tem seis. E eu tenho em algum lugar aqui. Pronto. Os Rubber Plates. Que vai me servir aqui por enquanto. Beleza. A gente vai fazer cabos de cobre. Seis cabos de cobre. E dar uma marretada aqui no... No ferro. Beleza. E pronto. Agora a gente vai fazer... Os circuitos. Pronto. Nosso circuito elétrico. Feito da forma nova. Beleza. E o nosso macerator agora está quase pronto. Só que a gente precisa de pedreculho. E pederneira. Pederneira que talvez seja o problema. Pronto. Eu tenho uma só pederneira aqui. Eu tenho um cascalho. Deixa eu ver se tem mais pederneira aqui em algum lugar. Tem mais uma. Vai. Só mais uma. Só mais uma. E a gente resolve as coisas. Não. Não temos. Então eu vou ter que... Tentar transformar esse cascalho aqui... Em pederneira. Então aquela... Tentativa a erro. Até ele virar pederneira. Aê. Esse cascalho virou pederneira. Beleza. Então pronto. Já temos três pederneiras. Então tudo que a gente precisa. Só botar nos lugares. Ah. Ops. Faltou uma coisa. A gente precisa de mais ferros ainda. Ó o gajo. Então. Beleza. Vou precisar de mais... Dois. Vamos precisar... Mais... Ok. Mais dois. Não. Peraí. 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 É. É. Tô. Tô. Tarde da noite aqui. Então minha mente tá meio falhando aqui. Ok. Deixa processando esses... Esses minérios aí. Ok. Já tô com minhas oito barras de ferro aqui. Vou ter que dar uma marretada em todas elas. Beleza. E... Fazer aquele círculo. Pronto. Agora sim a gente consegue fazer. E... O negócio aqui pronto. A gente tem dois macerators. Um macerator. Ele consome 2 EUA por tic. Com capacidade máxima de 32 EUA por tic. Isso aqui. Como a gente pode ver. Gera 10 EUA por tic. Então a gente pode sim. Colocar ele aqui do lado. Sendo que. Eu não vou colocar do lado. Por enquanto eu vou colocar ele do lado. Eu vou colocar assim. Por enquanto. Porque agora. Só por enquanto. Eu vou passar um Team Cable. De 32 EUA por tic. Aqui. Conectando esses dois. Depois futuramente eu vou botar uma bateria. Mas por enquanto. Um Team Cable. Agora tenho uma dúvida. Será que essa nova versão do Industrial Craft. Funciona com Forge. Com Multiparts. Não. Parece que não funciona com Multiparts. E infelizmente. Bem que eles poderiam fazer né. Já que mudaram todo o Industrial Craft. Podiam fazer o Industrial Craft. Funcionar bem com Forge. Multiparts. E a gente poder colocar o fio. E depois colocar esse daqui. Mas infelizmente. Não. Não funciona. Então. Beleza. Já tenho o Macerator. Eu não preciso mais ficar queimando os minérios direto. Ali naquela fornalha. Eu posso colocar aqui no meu Macerator. Simples e básico. E ele vai. Tirar maior proveito das nossas coisas. Só vou colocar o carvão aqui. Olha o barulhinho bonito. Beleza. Macerando nossos minérios. Agora. Enquanto ele vai. Macerando. E duplicando. Tirando maior proveito. Do meu esforço mineirão. Eu vou ver. Se eu faço. Uma fornalha elétrica. Aí. Vai ser melhor. Né. Electric furnace. Deve ser a mesma coisa. Na verdade. Fazer electric furnace. E é. A mesma coisa. A gente precisa de uma iron furnace. Circuito. E beleza. Só que o problema. É que eu estou com 5 hubbers. Eu vou ter que começar. A fazer outras coisas. Então. Acho que. Em vez de eu fazer isso. Eu vou fazer um extractor. Porque. Eu tenho algumas. Hubber. Coisas aqui. Pera aí. Eu tenho esse. Seic hubber. Mas eu tenho mais. Em algum lugar. Eu jurava que eu tinha mais. Sério? Que eu só tenho esse? Cara. Eu devo ter perdido. Porque eu jurava que eu tinha mais disso. Que eu tinha pego disso aqui. Mas. Parece que eu perdi. Né. Que eu não estou achando mais ele aqui. Só estou achando um. Deixa eu dar uma olhada na minha outra casa. Como a minha casa. Eu tinha um negócio desse aqui. É. Não tem mais nada aqui, cara. Beleza. Só mais um negócio desse aqui. É. Minhas borrachas não estão mais por aqui. Né. Não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tinha mais borracha. Porque eu tinha pego. As borrachas. Eu só tenho essas agora. Mas. É. Cara. Eu tenho certeza que eu tinha pego mais borracha. Mas. Beleza. Né. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa nova casa. Eita. Estou preso no bloco de slime agora. Olha só isso. Pronto. Eita ferro. Eu não consigo sair mesmo daqui. Pronto. Saí. Caraca. Tá. Eu vou me transformar aqui. Talvez seja porque eu tinha vindo aqui quando era um Wisp. Né. Aí de repente bugou. Pronto. Agora. Eu quero sair voando. Pronto. Agora eu saí. Né. Beleza. Com o Wisp eu consegui sair. Deixa eu voltar a ser. Eu vou dar um novo set home aqui. Né. Por segurança. Agora. Eu estou complicado. Porque eu tinha mais negócio desse. Né. Agora eu já não tenho mais borracha como eu tinha. Né. Porque eu não estou mais achando elas. Elas desapareceram. Né. No meu inventário. Ó. Eu só tenho agora minhas Ruby Woods. Sério. Eu tinha muita Stick Hub. Eu não sei o que aconteceu mais com elas. Mas beleza. Agora eu vou ter que sair de novo para procurar Stick Hubs. Porque eu não sei o que aconteceu com as minhas resinas. Resina. Vamos lá. Resina. É. Eu não sei o que aconteceu com elas. Beleza. Lá vou eu procurar a resina de novo. Né. Bom. Enquanto eu estou em falta de resina aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu pelo menos eu tenho uma aqui. Stick Resin. E. Eu tenho. Cinco Rubber Bars. Então. Dá para juntar seis aqui. Se eu queimar essa resina. Então. Vou dar para fazer pelo menos um circuito. Né. Na verdade. Não vai dar para fazer. Os tracas. Não. Dá até dar. Até dar. Sim. Dá sim. Então. É. Dá sim. Dá para fazer. Né. Dá. Dá. Dá sim. Então. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Então. Pelo menos eu vou fazer o Extractor agora. Porque. Eu não sei o que aconteceu com as minhas resinas. Mas. Na verdade. É. Dá. Vamos lá. Então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Fazer mais alguns fios. Né. Para a gente. Então. Vamos dar umas marretadas aqui. Com um. A gente faz. Dois. Então. A gente vai precisar de mais alguns. Então. Beleza. Ok. Seis. Negócios desses. A outra. Eu vou queimar aqui. Né. Porque. Eu fiquei sem. Será que eu consigo produzir aqui. Olha. Vamos ver. Será que a gente pode queimar isso aqui. Essa cerca. Na verdade. Eu sei que eu vou queimar. Uma coisa que eu não utilizei. Nossa. Queima a cerca. Vai. Está sobrando cerca. Pronto. A gente queima a cerca. Aproveita a cerca. Pronto. Nossa. A cerca queima para caramba. Queima mais do que eu imaginava. Beleza. Já que ela vai queimar. Isso. O Bruno vai fazendo pedra. Né. Pra gente. Não. Vai fazendo isso aqui. Melhor. Pronto. Beleza. Vai processando esses ferros. A gente vai precisar disso agora. Enquanto ele vai processando. Eu vou fazendo aqui. Alguns copper cables. Pronto. Seis copper cables. Um. Uma. É. Redstone. Agora a gente só precisa esperar os ferros processarem. Beleza. Estou aqui com os oito barras de ferro. Que eu vou transformar todas elas em Iron Plates. E fazer. Uma Basic Machine. E. Machine Case. Não Basic Machine. E vou pegar algumas madeiras aqui. Para a gente poder fazer. A boa e velha. Torneira. Eu preciso de quatro delas. Então. Vou pegar um pouco mais. Então vamos lá. Beleza. Um. Dois. Três. Ok. Agora que a gente já tem. Tudo que a gente precisa. No caso. Na verdade a gente precisa. Mais um ferrinho. Né. É. A gente vai precisar mais um ferrinho. Para a gente poder fazer o circuito. Então. Ok. Vamos processar aqui. No caso. Vou botar. Um carvão aqui. Que vai processando mais ferro. Aí. Embaixo. E. Um carvão aqui. Ou a gente espera um pouquinho. É melhor esperar um pouquinho. Vou esperar aqui. Para evitar desperdiçar meu carvão. Beleza. Já tem um ferrinho pronto aqui. Na verdade veio dois. Mas. No problems. Eu vou transformar esse ferrinho aqui. Em mais um circuito elétrico. Aqui. Estou fazendo besteira. Beleza. Ok. Ok. Então. Agora a gente pode fazer. A nossa torneirinha básica. Aqui. Com as nossas torneirinhas. O nosso extractor. Na verdade. Então. Esse extractor. Vai entrar aqui do lado. Da nossa linha de produção. Né. Então. Beleza. Eu vou fazer mais alguns. Team Cables. Porque eu quero chegar. Com o meu Team Cable. Até aquela parte lá atrás. Eu acho que eu vou até trocar. Esse gerador de posição. Né. Porque esse gerador aqui. Não está muito bom. Vou tirar ele daqui. E botar ele aqui embaixo. Por enquanto. Ele está sendo muito. Simples o uso dele. Então. Eu vou simplesmente colocar aqui. E ligar meus fios assim. Vai consumir. Vai desperdiçar um pouco. Um pouco menos de energia. Porque eu vou estar ligando. Dessa forma. Direto. Mas beleza. Só que essa quantidade de fio. Não deu. Mesmo assim. Deixa eu ver se eu. Tenho mais algum estanho pronto por aqui. Na verdade. Eu acho que eu vou ter que processar mesmo. Beleza. Vou deixar extraindo aqui o estanho um pouquinho. Eu não sei porque eu estou cismando de botar lá em cima. Mas beleza. E ok. Vou fazer umas tochas para cá também. Beleza. E aí. Já tem algum estanho para a gente botar lá. Que eu preciso só de umas marretadas nele. Beleza. Ok. Estou aqui dando umas marretadas aqui nos estanhos. Para a gente poder fazer mais alguns cabos. Ok. Acho que por enquanto. Três já vai ser o suficiente. Eu só quero chegar até ali. Que faltou um cabinho só. Então. Beleza. Pronto. Tudo conectado. Daqui a pouco chega a energia ali. Não chegou porque já acabou a energia do gerador. A gente vai poder extrair os fios. Os rubbers. Só que eu não tenho nenhuma rubble para extrair. Na verdade. Eu posso extrair aqui. Já que eu tenho. Eu posso tirar essas rubble woods. E botar para extrair. Ó. Tem mais essas rubble woods aqui. E tem muita rubble woods. Eu posso botar todas essas rubble woods para extrair. E a gente vai tirar um bom proveito. Vai demorar um pouquinho. Mas. No final vai dar tudo certo. Deixa eu botar essa daqui. E tem mais carvão aqui né. Beleza. Então eu vou botar aqui a base de carvão. Para extrair essas rubble. Eu vou botar uma boa quantidade de carvão aqui por enquanto. Beleza. Beleza. Eu estou processando alguns minérios aqui. Agora eu já tenho algumas coisas. Eu posso fazer o seguinte aqui. Eu posso. Martelar esses ferros aqui. Eu acho que eu vou martelar todos eles. Beleza. E eu vou fazer uma case. Ok. Eu vou precisar também martelar esses negócios aqui. Se bem que eu acho que eu não tenho isso daqui o suficiente né. Copper plate eu não tenho o suficiente. Porque eu preciso fazer seis negócios desses. Infelizmente eu não tenho o suficiente aqui. É. Então eu vou ter que martelar mais. Processar mais né. Dos cobres. Então. Beleza. Eu já estou ficando sem cobre. Sério. Uau. Parece que eu achei pouco cobre. Mas ok. Deixa eu ir processando esses ferros. Deixa eu trocar aqui para os cobres. Beleza. Aí a gente já processa logo os cobres né. Beleza. Bom. Pelo menos um cobre já está pronto aqui. Deixa eu ir cozinhando logo ele. E a gente já acelera. Beleza. Estou martelando um cobre aqui né. E vou cortar ele em fios. Para a gente poder transformar eles em. Cabo de cobre. Beleza. E fazer. Mais um daqueles bons e bonitos. Nada. É porque eu troquei aqui o lado né. Mas beleza. Circuito elétrico. No caso eu vou precisar de mais circuito elétrico. Que eu quero fazer aqui no caso uma. Electric furnace. Não. 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 Não dá certo. Eu não preciso de mais não. Eu confundi. Eu preciso de duas redstones. E não circuito elétrico. Melhor. Beleza. Então. Eu vou precisar ainda de mais ferro. Então eu vou ter que cozinhar esses ferros aqui né. Mas. Beleza. Beleza. Ok pessoal. Enquanto eu estava fazendo as coisas aqui. Nem off. O meu gravador resolveu me enganar. Me mostrou que eu estava gravando. Mas quando eu fui ver. Eu não tinha gravado nada essa parte. Então. Ok. O que eu fiz? Eu fiz um painel solar. Eu estava fazendo isso em vídeo cara. Eu fiquei muito chateado. Porque não gravou. Mas beleza. Eu fiz um painel solar. Utilizando os vidros. Não sei se vocês viram. Eu tinha alguns qualdusts aqui. Aquelas areias que eu fui buscar. Foi para fazer os vidros. Eu tinha alguns qualdusts. Então eu fiz o circuito elétrico. Eu fiz o gerador. E coloquei aqui atrás. Agora isso aqui está fazendo uma barulheira aqui. Porque mesmo se eu cortar aquele fio de lá de trás. Que eu estou ligando essas linhas aqui. E ele continua fazendo essa barulheira. Mas não tem como evitar agora. Porque eu não tenho como fazer uma battery box agora. E não tenho como fazer mais painéis solares. Então por enquanto. Eu tenho que fazer essa barulheira aí. Até acabar de processar os itens. Mas beleza. E é isso pessoal. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram por favor. Clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.